Ah, quer dizer que o senhor tá aqui, né? Tudo bateu na porta. Tia, para de apontar isso pra mim. Mano, eu tô segurando aqui na minha defesa. Para de apontar isso pra mim. Pera aí, você tá batendo. Minha cortina. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá, mas e aí, o que você quer? O que você quer? Mano, que história é essa? Cadê você no servidor? Eu te contratei pra eu poder ficar namorando. Quer dizer, pra eu poder sair e ser sua homem assim. Você não pode sumir, cara. Não me contatou pra você poder ficar namorando, não, namorador? Não, 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 não. Eu te contratei pra eu fazer minhas coisas importantes, pô. Então, é que eu fiquei doente. Cadê o atestado? Você foi no médico? Eu quero atestado. Eu não tenho carteira assinada porque eu vou te dar atestado. Eu nem pagamento recebo porque eu vou te dar atestado. Eu trabalho tudo que você é, ó. Mas eu quero uma explicação, velho. Não, não. Calma aí. Calma aí. É assim que funciona. Você aceitou entrar pra polícia e agora tem que... Eu prendi o zunguinho e eu não recebi pagamento até agora. Aí já é com o prefeito. Eu também não recebi. Você queimou, Jeff? Vai, me paga aí uma moeda de cobre, pelo menos. Meu Deus do céu. Eu vou cobrar do prefeito. O negócio tá saindo caro aqui, ó. Toma, eu tô pagamento da semana. Duas moedas de cobre. Boa, valeu, valeu, valeu. Então, o que aconteceu é que literalmente, literalmente mesmo, o caminhão super alto passou, estourou o fio da internet. Aí eu fiquei dois dias sem internet. Aí depois eu fiquei gripado. Aí agora eu tô mais ou menos. Ainda tô um pouco gripado, mas ainda tô ruim, entendeu? Deu agora eu tô de morta. Saldade, né? Entendi, entendi, entendi. Não, beleza, beleza. Mas eu te pergunto, nesse tempo que você ficou fora, você por acaso sabe das novidades que andam acontecendo aqui no servidor? Ué, claro que sim. O Baiô fez uma casa. Ah, lógico, ele mora do lado da tua, né? Se tu não soubesse disso, pelo amor de Deus. Eu tô falando de coisa importante, tipo a prisão de segurança máxima que surgiu. Ué, a delegacia? Não, a prisão, a prisão. O prefeito fez uma prisão. Sim, uma prisão de segurança máxima. Pera aí, Tandos, pega a minha skate. Pega lá. Parece que as coisas mudaram aqui em Pandora. Vamos ver o que mudou. Tá, e onde que fica essa prisão? Fica lá do lado da cidade, basicamente. Fica na cidade. Pera aí, tem uma ponte pra cá, agora não preciso ir pra ali. Finalmente tem uma ponte aqui? Sim, eles construíram, finalmente, velho. É mais fácil de chegar na cidade, ficar toda a casa. Mano, eu tava reclamando no dia que fizeram aquela ponte que deviam ter feito aqui. Ah, pelo menos construíram uma nova, olha só. A ponte que estavam planejando fazer. Nossa, mas fizeram meio meia boca, né? Não construíram nem terreno aqui. Olha como tá pra subir nessa. Não, depois eu arrumo isso aqui. Eu tô achando que isso daqui é desvio de verba, mano, na moral. Eu também tô achando, mas isso aqui pode ir na skate, né? Acho que pode. Se é policial, você pode tudo. Caraca, os skates são mais rápidos que o Pocah correndo. Deixa eu esperar ele, né? É, mas não, tem que achar um meio de transporte pra mim, velho. Eu tenho que conversar com o Deletinho. Pega um skate, cara. Eu vou conversar com o cara que vendia armas pra ver se ele me arruma esse skate aí. Eu trabalho lá também, eu posso te vender um skate depois, se quiser. Ah, então perfeito. Pera aí, você trabalha em quanto desemprego, velho? Todos que aparecer. Ó, pra cá, prisão. Vem pra cá. Fica ali, ó. Olha lá ela. Imponente. Tem umas árvores na frente. Calma aí, deixa eu ver se é imponente. Ah, tá da hora. Vai ser perto do meu castelo vampiro, que é secreto. Você não sabe, tá? É secreto? É porque eu não piso ainda, não existe. Ah, é verdade, né? Não tem como saber mesmo. Mas, ó, deixa eu te apresentar a prisão. É pra cá que vai vir os presos mais perigosos. Qual que é o nome dela? Não sei. Eu não perguntei pro prefeito. Vou botar meu nome nela, se não tiver nome. Prisão do... Prisão Foca... Foca Geio. Sei lá. Vai ser... Nossa, que horrível. Não, eu tenho que colocar o nome imponente. Prisão Sebastião. Ó. Não, e se for prisão do Luiz, mano? Ó, isso daí é interessante, velho. Ah, não, mas o Luiz é lá no mundo utópico, né? Ô, caraca. Tem até uma fada de basquete. Pera aí. Basque... Meu Deus do céu. Eu fiquei meia hora pra tentar acertar isso daí. Duvido de acertar. Eu acerto, pera. Quero ver. Que isso? Acertou mesmo? O cara é bom, o cara é bom. Caraca. Ó, aqui é a área de recriação da galera. Uh, é o pátio, né? Nossa, que da hora aqui. Oi, oi, não te ouviu? Eu tava lá. Meu amor de Deus, o cara tava fazendo ponto na cesta. Ó, aqui ficam as celas pros prisioneiros. Tem, no total, nove celas aqui nesse lugar. Qual que é a senha das portas? Ah, eu vou te passar depois. Eu não confio muito tu com a senha no papel, não. Só porque eu mostrei no vídeo a última vez? Ah, né? Só porque tinha 400 mil comentários com a senha da porta em todo vídeo. Foi sem querer. Eu vou esconder a da próxima. Dá no livro, no papel, não. Tá bom, vou te dar no livro, que é mais fácil. Ó, aqui todas as celas tem um outro andar aqui também, ó. Cuidado com a cerca elétrica aqui. Cuidado que machuca. Parece daquela série de prisão, né? Ah, é verdade. Todas. Mas, ó, temos aqui a sala de controle. E funciona ou é só visual? Funciona, funciona todas as... Meu Deus, calma. Calma. Não, pelo amor de Deus, isso daqui é pra avisar se tiver uma fuga, entendeu? Para de brincar. Tá, para aí, tá bom. Aqui é a sala de controle, ali é pra caso haja uma fuga da solitária, pra prisão de segurança máxima. Vem aqui, eu vou te mostrar a solitária. E, mas, e cadê meu acesso às câmeras? Cadê tudo? Eu trabalho aqui, né? É, então, na verdade só eu tenho acesso às câmeras. Eu tenho acesso a esse painel aqui que tem acesso a todas as cenas da prisão. E o que eu faço aqui? Eu fico só zanzando, olhando a maré? Não, 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 aqui já... Eu quero que você possa acessar as câmeras também, uai. Ah, não dá, não dá, infelizmente não dá. Depois eu tento falar com o prefeito pra ver se dá pra arrumar um jeito de tu acessar as câmeras também, mas por enquanto não dá. Agora lá embaixo que eu te... Ó, tem a solitária aqui embaixo, ó. Uh, a solitária. Cuidado que aqui ativa o alarme. Ativa o alarme. Olha lá, ó, entra lá. Essa daí é a solitária pra prender a galera. É bem solitária, né? Ó, mas ainda é solitária, alguém já veio pra cá? Ainda não, talvez o primeiro louco vai ser tu que vai vir pra cá. Eu trabalho na polícia, seu tonto. Eu trabalho em todo lugar possível, velho, não tem como. Não, eu só vendo skate e trabalho na polícia. É, por enquanto é isso, né? Senão ninguém te oferecia emprego. E onde que a gente compra munição pras armas agora que o Tuguin tá proibido de vender? Cara, eu vou aprender a fazer. Eu tenho todas as mesas dele agora, de fabricar arma. Aí eu vou fazer e vou te dar um estoque infinito. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. E por enquanto tem algum trabalho pra fazer ou tá de boa? Cara, por enquanto a cidade tá bem tranquila. Eu tô bem perto de achar o Gagônico. Eu encontrei o esconderijo daí, recentemente. Mas tá bem quieto, sinceramente. Só tem isso mesmo de novidade ali, Gê. Não teve nada muito... Eu vi que você tem um taser. Ah, você gostou? Vamos lá no peito aí, vamos ver. Pera aí. Então toma então. Então toma então. Eu tô em choque. Chama a arma aí você, chama a arma aí você. A cola é, eu sei como é ruim, velho. Dá choque, velho. É que eu não consigo fazer efeito sonoro, que eu tô gripado. Eu não consigo fazer um... Você gostou do meu efeito sonoro? Gostei, boa, boa. É que eu não posso fazer da minha garganta. Não, mas fora isso, é isso, né, LG. Não tem muito mais que mostrar, não. E a minha delegacia tá decorada, finalmente. Depois tu passa lá pra ver. É, com certeza não foi você. Porque eu vi a tua casa, parece que tava um bom abandonado. Lógico que não. Eu nem moro mais em casa, moro na delegacia, velho. Então tem que demolir aquela casa ridícula. Eu vou vender, se eu lançar um... Cara, ninguém vai comprar aquele balcão. Balcão? Galpão. Entendi. Eu posso tentar vender por uma moeda de ouro. Eu acho que alguém compra, assim. A melhor casa do servidor, velho, a maior, pelo menos. A maior, velho, a maior casa. Cara, ó, eu sei que vai vir uma pessoa nova pra cidade. Às vezes essa pessoa tá interessada. Fica a dica aí. Valeu pela dica, eu acho que eu vou vender. Ela vai tá com dinheiro no bolso. Você tá vendo? Eu nem entro sem Mike Tour, cara. Ah, qual é? Sério aqui. O que que é isso aqui? Sério aqui. Tá, mas ó, tem que me vendendo pão de queijo. E... Ah, essa treta aqui, ó. Desde que eu entrei no servidor, tá essa treta aqui, mano. Os dois? Os dois, eles não param, velho. O mod do skate e o mod do rato são inimigos? São inimigos, velho. São inimigos aí, ó. Pelo amor de Deus. Aqui é skate, parça. Eles não saem daí, velho. Já tô meia hora aí nessa briga. Briga boba. Ah, mas eles são parça. Deixa eles aproveitando a cidade aí. Tá, e o que mais você quer ver? Tem mais alguma coisa que você talvez esteja vendo diferente? Bom, acho que não tem mais nada, né? Então, vai aí. Na verdade, na verdade, na verdade... Calma, 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 calma. Tem uma coisa importante pra te falar que eu tinha esquecido. É... O Apu, ele tá criando as leis da cidade. Então, ele meio que saiu perguntando pra todo mundo qual seria uma leis boa. E cadê as leis? Então, ainda não entregou as leis, mas ele tá montando meio que a constituição da cidade. Então, fala com ele depois, qualquer coisa, pra ver se já tá pronta, tá ligado? Não, pode ficar tranquilo que eu vou testar essas leis. Eu sou polícia. É, então, também tem que testar. Eu pedi pra ele dar acesso total à polícia, pra gente poder atirar em qualquer um, mas ele não quis. Não, faz sentido, né? Inclusive, ó, fica esperto, mas tem muito ladrão pela cidade, hein? Fica muito esperto. Pode ficar tranquilo, tá bom? Que eu sou um vendedor. Mas, interessante, então agora a gente tem uma prisão e tem umas leis. Será que era uma boa eu quebrar as leis pra ver no que dá? Não sei. A real é que alguém tem que testar o poder da polícia, né? E quem é melhor do que um policial? Aí, é melhor do que, sei lá, algum bandido escapar da prisão. Mas a realidade é que nesse tempo que eu fiquei fora, eu li bastante comentários. E eu percebi que vocês falaram que todo mundo tá fazendo alianças e ficando mais poderosos. E eu não quero ficar pra trás. Eu preciso me tornar o vampiro mais forte. E, consequentemente, eu preciso ter mais aliados no servidor. Seja eles vampiros ou não. Pra quando eu precisar, eu ter todo mundo na minha mão pra me ajudar. E eu já sei por onde começar isso. Uma coisa incrível é que eu fiz um guarda-chima de netherite novo, achando que o meu ia quebrar durante o projeto, mas tá durando muito mais do que eu imaginava. O que não tá durando é a casa do Tuguin. Não tem mais nem um vidro. Eu vou entrar pela janela. Ah, não, me dá aguinha. Eu vou entrar pela porta. Opa, bom? Bom, o que você tá fazendo aqui? Eu vim te trazer dinheiro. Ué, que dinheiro? Acabei de vender o skate pro Foca. E eu peguei uma pouquinho de lição, tá bom? Mas todo o valor do skate da lojinha eu calculei e tá certo aí. É vintão. Tá, peraí, peraí, peraí. Você tá arrumando... Você tá continuando vendendo o skate, mesmo depois de tudo que aconteceu. Como assim? Eu não entendi. Tu me contratou pra vender skate. Por que você não me demitiu? Por que eu não posso mais vender skate? Você me prendeu. Eu não sei se eu posso confiar em você depois disso. Hã? Eu tô demitido. Não, calma, calma, calma. Você arrumou esse dinheiro. É. E eu acho que eu posso confiar em você. Só eu não sabia que você continuou vendendo skate. Ah, não. É que, ó, deixa eu te explicar. Senta aí. Por sinal, dessa vez não veio quebrar a janela, tá? Já tava assim. Eu sei quem foi, mano. Menos mal. Então, é que acontece o quê? Vamos pra outro lugar que tem muito barulho de vaca? Vem cá. Onde? Aqui. Quero ter a casa mais buracada do mundo. Então... Ô, cara, não é culpa minha. É, assim, eu quero emprego. Todo emprego eu tô aceitando porque eu preciso de dinheiro e preciso de alianças pras minhas coisas de vampiro. Por sinal, você parou pra ser vampiro? É, então, meio que isso acabou de acontecer. O mate falou pra mim parar de ser vampiro e eu meio que precisava, então... Ah, nada. Depois você volta. Só não vira caçador de vampiro nem lobisomem, beleza? Ah, tá bom. Nós é parça, cara. Então, aí, ó, você me deu emprego na loja de skate e eu preciso de emprego. Eu aceitei. Aí eu peguei o emprego pra colocar nome na sua e eu aceitei. Aí me chamaram pra ser policial e eu aceitei. Então, a real é que eu só preciso de dinheiro pra fazer meus objetivos. Então, todo emprego eu tô aceitando. E querendo ou não, quando você tava preso, cara, eu fui lá, decorei tua cela, levei comida, te tratei bem, conversei contigo. Eu até botei pra você sair da cadeia no leilão lá. Ah, tá. É, até que faz sentido. Mas o que você veio fazer aqui? Não foi só isso, né? Então, além de te dar comissão da venda do skate, eu ia perguntar se você tá vendendo munição ainda que eu precisava comprar. Então, é agora que se for pra gente conversar, eu tenho que confiar em você mesmo. Olha, eu posso te conseguir bala, eu acho. Só que com uma condição. Qual? Agora, agora eu não vou conseguir. Só que eu posso tentar ir atrás de arrumar pra você se você fizer uma coisa pra mim. Mas você vai vender mais barato que o Foca, né? É, o Foca tá vendendo bala. Ah, então ele não confiscou suas bancadas, algo assim? Confiscou. Então, é. Ele tá vendendo as minhas coisas? Eu acho que ele vai vender. Ele falou, depois eu te arrumo. Só que o Foca, ele tava se doendo pra me pagar salário. E o salário dele é uma bicharia. Eu te prendi, cara. E ele me deu duas moedas de cobre, cara. Um skate me dá mais que isso quando eu vendo. Tá, eu preciso que você faça uma coisa. Eu arrumo bala pra você. Mas eu preciso que você... Você já chegou a falar com o Baiô? Na real, não. Desde a sua prisão eu fiquei doente, então eu não entrei mais. Aconteceu algo? Tá, eu preciso que você fale com ele. E depois disso, você vem falar comigo. Se tudo der certo, eu consigo te arrumar todas as balas que você precisar. Tá, ele é confiável? Pra mim, sim. A ponto dele virar vampiro com a gente? Não sei. Eu falo com ele, eu falo com ele, então. Tá, você precisa de alguma coisa? Você tá bem? Preciso que você tome um desse aqui, ó. Dá um punhinho aí. Acionada. Pera aí. Ah, é com o skate? Toma. Ficou em câmera lenta? Faz de novo. Ficou em câmera lenta. Toma. Vai, faz de novo, faz de novo. Vai lá, mano, não tô conseguindo. Tá bom, calma aí. Fica tudo muito devagar. Sim, fica tudo servidor em câmera lenta. Eita, pre... Oh, isso é útil? Sim. Por que tu fechou a porta, se nem janela você tem? É muito vento entrando, tem que fechar, né, mano? Muita poeira. Tadinho. Roubaram todos os meus vídeos. Eu vou falar com o Baiu, depois eu falo contigo, então. Valeu. Ah, não conta pro Foca que eu vim aqui. Tá bom. Então, temos informações. O Tuguin pode ser um aliado vampiro. O Foca não quer ser vampiro. Então, pro Foca, eu só trabalho na delegacia. O Tuguin é meio estabanado, ele fica sendo preso por aí. Mas ele é um possível aliado. Os dinos viram vampiro toda hora e param de ser. Então, eles são aliados também possíveis. O Serra não é aliado possível. O Apu eu não sei ainda. O Foca não quis ser vampiro. Mas o Baiu pode ser uma possibilidade. Bom, vamos falar com ele e ver no que isso pode dar. E pra minha alegria, enquanto eu tava andando pelo servidor recebendo umas coisas, eu encontrei ele. Fala, meu mano. Fala, meu amigão. Como que você tá? Eu tô vampiricamente bem. E você? Pô, eu tô bem também, viu? Eu queria falar contigo. Você pode me acompanhar na minha residência? Quer virar vampiro? De novo? Não, eu não quero virar vampiro, não. Pelo amor de Deus. Você é que sabe. Na real, eu tenho coisas a tratar contigo. Vamos na sua casa mesmo. É mesmo? Perfeito. Pelo aquilo que o Tuguin falou... Seja bem, vinha da minha residência. Acho que você não chegou a entrar aqui, né? Deu eu entender que ele é o líder de alguma coisa. É, na real, eu não cheguei a entrar aqui. Eu tava meio sumido, né? Verdade, verdade. Ó, vem cá, vem cá. A gente não vai conversar aqui, a gente vai conversar em um lugar diferente, porque tu é um cara que eu confio. Ok, ok, ok. Vem cá comigo, vem cá. Uh, passagem secreta. Exatamente. Seja bem-vindo à minha salinha, Ligir. Dá licença, né? E... Vontade? Ó o seguinte, da minha parte, eu tenho uma coisa pra falar contigo. Seria? Eu queria comprar munição com o Tuguin, já que eu sou um policial, como você sabe, né? Porém, o foco, eu acho que ele vai cobrar caro. E eu queria comprar mais barata. Eu falei com o Tuguin, mas ele ficou me enrolando e pediu pra falar com você. O porquê disso? Você é líder dele? Você é sócio dele? Ah, faz sentido. Então, o bom disso ter acontecido é que já linka direto com o que eu queria falar contigo. É o seguinte, Ligir. Recentemente, você sabe que eu entrei no servidor de última hora. Sim. E, bom, a caixa me deu uma missão. Ela falou contigo? Que ótimo. E o que ela falou? Falou, falou comigo. Então, não sei se é tão ótimo, porque ela pediu pra eu criar a minha própria máfia. Legal, ótimo. E a partir disso, eu meio que me juntei com o Tuguin e meio que a gente é parceiro nesse sistema de venda de armas. Tá ligado? Mas a máfia dele também? Não, a máfia é 100% minha. Ele só tá ali pra vender a arminha. Ah, ele é meio que um parceiro de negócios. Exatamente. Tá, e aonde que eu entro nisso? Então, recentemente, o Tuguin foi vender uma arma pro Victor e o Delete tava lá vigiando eles. E, por causa disso, eu imagino que por você ser policial, ele vai contar pra você. Porque meio que é algo ilegal, tá entendendo? Tá, deixa eu ver se eu entendi. O Tuguin foi vender uma arma pro Victor e o Delete viu tudo. Isso. Tá, e o que eu tenho a ver com isso? Então, você é o novo policial. E? E eu acho que a gente podia unir forças pra essa informação do Delete que possa chegar na polícia acabar não acontecendo nada. Sempre é uma possibilidade, mas é que, assim, eu trabalho pra polícia e eu ganho dinheiro lá. O que que eu vou ganhar se eu fizer isso? Olha, considerando que eu tô criando a minha organização, ela vai ficar grande e teremos muitos benefícios. Eu sei que você tá numa guerra contra o Alexei de Lobisomem, não? É, tanto contra o Alexei quanto contra o Mente. Que, querendo ou não, o Mente vira um caçador de vampiros. Perfeito. E eu fiquei sabendo também que seria muito bom você ficar mais forte nisso aí, não? Sempre é bom ficar mais forte e ter mais subordinado dos vampiros. Então, de líder pra máfia pra líder dos vampiros. O que você acha de uma aliança onde o objetivo é cada um ficar mais forte? Eu vou te ajudar com o seu lance de vampiro quando você precisar. Te dou alguns equipamentos, coisas assim, caso eu encontre. Enfim, ajuda de alguma forma. E você me ajuda se eu precisar de algum lance na parte da máfia. E esse lance da polícia já se enquadra nisso? Com certeza. Então, mas o que acontece, ó... Pensa no meu ponto de vista. A gente formava uma aliança, pra mim, até que é interessante no momento. Você ainda não provou a sua força, mas eu não duvido de você. Mas a questão é que você vem me pedir aliança, você me traz pra sua casa e você me pede um favor. Sabendo que, por enquanto, eu ainda não preciso de você. E nem se eu vou precisar. Você entende que parece que só eu tô fazendo a minha parte aqui? Bom, você tem um bom argumento. O que você sugere pra eu poder fazer a minha? Bom, atualmente eu preciso de um álibi. Diga, conte mais. Digamos que você sabe que eu sou da polícia. Mas eu quero testar os limites da polícia. Eu quero testar a força dela. Eu vou contra todos. E quando eu precisar sair, eu preciso que alguém me tire. Sair da polícia? Da prisão. Da prisão. Ah, e você tá falando da nossa língua, pô? Bom, eu te salvo desse crime. Quando eu precisar e quando eu pedir, você me tira da cadeia então. Fechado? Perfeito. Então temos uma aliança? Temos uma aliança então. Uma aliança entre máfia e vampiro. Exatamente. Ah, e... Por sinal, em algum momento, se eu precisar, você vai ter que se treinar vampiro. Ok? De acordo? Se você me dá um poder respectivo? Com certeza. Bom, então, foi um prazer fazer negócio com você. Igualmente, meu parceiro. Vale dizer, toda a máfia e qualquer coisa é segredo, viu? Esse lugar também. Bom, os vampiros não. Essa é a informação. Mas pode ficar tranquilo. Eu guardo o segredo. Fechou. Confio em ti, hein? Tamo junto, viu? Tchau, tchau. Valeu. Oi, LG. Oi? O que você tá fazendo aqui? É, eu preciso falar com o Baiô. Certo. Bom, eu falei com ele. Quando eu consigo dar as munições? Daqui a pouco. Vai lá na minha casa que eu já vou lá. Amanhã eu pego. Por enquanto, eu preciso dar um jeito de falar com o prefeito. Tá bom, tá bom. Fica bem, viu? Como vocês já notaram, eu vou ir contra as leis de Pandora pra descobrir o limite da polícia. E vocês podem se perguntar o porquê eu vou fazer isso. E é simples. Eu quero descobrir se a polícia ou alguém desse servidor é capaz de me parar. Afinal, eu sou vampiro de nível 6. Eu não tô nem na metade do caminho. Eu quero saber do que este corpo é capaz. Então, vamos começar a agir.